O surto de Covid-19 no Hospital de Vila Franca de Xira já fez um morto. A unidade hospitalar tem agora 19 doentes e 23 trabalhadores infetados. Um doente de 90 anos é a primeira vítima mortal do surto de Covid-19 no Hospital de Vila Franca de Xira. De acordo com a unidade hospitalar, o utente sofria de múltiplas patologias graves. No total dos 290 testes de pistagem à Covid-19 realizados à população hospitalar, registaram-se 238 resultados negativos entre colaboradores e doentes. Com teste positivo, foram identificados 19 pacientes e 23 profissionais. Há três doentes internados que inspiram mais cuidados devido à idade avançada. Os restantes doentes mantêm-se clinicamente estáveis e os profissionais encontram-se em isolamento no domicílio. Para a proteção dos doentes e dos profissionais, o Hospital de Vila Franca de Xira vai manter o reforço das medidas de segurança e higienização implementadas, onde se inclui a suspensão das visitas a doentes internados. A medida de prevenção abrange três pisos da unidade hospitalar. Num dos serviços de internamento, foi suspensa também a presença de acompanhante do doente. Este hospital serve cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, a Ruda dos Vinhos, a Zambuja, Bonavente e Vila Franca de Xira. Legenda Adriana Zanotto